Renas são melhores que os homens Sven, é tão duro amar Tu não leves a mal O que sentes é real Vá lá, Kristoff Tens de aceitar Mais uma vez Fomos em direções diferentes Fiquei para trás Sem saber bem o que fazer Tu tinhas de ir E eu fiquei bem, obviamente Vou ter contigo amanhã se quiser Mas porquê que eu nos sinto Pouco a pouco a afastar Ando com o teu coração Agora sempre a lutar Na primeira vez na vida Eu perdi-me no pós Norte e sorrindo Este ou este Se não estás Eu levava-te até casa Mas perdi-me no bosque E nem sequer sei onde estarás Perdido no bosque Nesta vida A rota tinha já decidida Nunca pensei ficar assim baralhado Quem eu sou Se não o teu amor Onde estou Se não ao teu lado Para sempre Já sei que és o meu norte Mas eu perdi-me no bosque Cima e baixo Dia e noite Se estou sem ti Oh, tu és o meu mapa Mas perdi-me no bosque Será que gostas de mim? Do sinal Espero eu Espero eu Espero eu O teu rumo Pois tu és o meu És o meu Perdido no bosque Perdido no bosque Eu estou perdido Eu estou perdido no bosque 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 A CIDADE NO BRASIL